No vídeo anterior eu mostrei qual a relação entre 10% e dividir por 10, 20% e dividir por 5, 25% e dividir por 4, 50% e dividir por 2 e 100% é o multiplicar por 1 ou dividir por 1. É o próprio número. Agora eu vou ensinar como é que você pode utilizar essas ideias aqui para calcular rapidamente, às vezes até mentalmente, outros porcentuais bem interessantes. Por exemplo, 30% de 150. O que você pode pensar? 30% é 3 vezes 10%. Então é assim, 1 sobre 10, ou seja, 150 dividido por 10 seria o 10%. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter o 30%. Então você faz assim, 150 dividido por 10, 15. Multiplica por 3, 3 vezes 15, 45. O que é que você tem? 30% de 150 é o 45. Outro exemplo, 40% de, sei lá, 160. Aí o que você vai fazer? Ora, você sabe que 20% é a metade de 40% ou 10% é 4 vezes menor que 40%. Você que escolhe. Pode usar o 10% ou o 20%. É preferência sua. Eu vou usar de novo o 10% porque se torna mais fácil aqui por causa da conta, tá? Então o que é que é o 10%? Divide por 10. 160 dividido por 10 dá quanto? 16 vezes 4 para dar o 40%. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6, 64. Ou seja, 40% de 160 eu vou encontrar quanto? 64. Vamos ver outra? Vamos pegar aqui, sei lá, 600 e vamos calcular 25% e também 50%. Eu gostaria de chegar nessa ideia aqui, ó. 75% de 600. Que nada mais é que a soma de 50% mais 25% de 600. Entendeu? Então olha só. 25% de 600 é 1 quarto. A quarta parte. Ou dividir por 4. 600 dividido por 4. Bom, você pode fazer de cabeça. Se não souber, é só fazer aquela divisãozinha tradicional. Tá bom? Muito bem. Então a quarta parte de 600, você pode fazer de cabeça. É só dividir por 4. 600 dividido por 4 dá 150. Tá? Ou seja, 1 quarto. 50% metade, meio. 600 dividido por 2 dá 300. Ou seja, 150 mais 300, ou seja, 25% mais 50%, eu vou ter o 75% de 600, que vale 450. Portanto, aqui é o valor de 75% de 600. Uma outra forma de você ver isso é o seguinte. Ora, 25% mais 50% é 1 quarto mais meio. Tá bom? Se você for somar 1 quarto mais meio, dá pra multiplicar aqui pra deixar no mesmo denominador Ficou em cima e embaixo por 2 sobre 2, 1 quarto mais 2 vezes 1, 2, 2, 2, 4. Ficou todo mundo no mesmo denominador. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre soma e difração, mas se eu dá uma olhadinha lá. Tá? Deixou no mesmo denominador, 1 mais 2, 3. Ou seja, ou seja, 3 quartos equivale a 75%. Beleza? Legal. Se você entendeu, beleza. Se você não entendeu, volta o vídeo ou assiste a aula anterior. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto